Muito bem, agora vamos dar um pulo até Campo Grande com Gerson Vassoff, que traz os destaques da capital hoje. Rapaz, que que é isso, rapaz? Esfriou por aí, Gerson? Bom dia! Isso mesmo, bom dia pra vocês, Zéu, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Nós tivemos uma frente fria chegando aqui pela capital, viu? Hoje já amanheceu com 18 graus, então frio, nesse momento faz 23 e pra mim ainda está frio aqui em Campo Grande, então continuo com a jaqueta também. Bom, a gente teve essa mudança de temperatura aqui na capital, ela já era esperada, mas tivemos apenas uma chuva muito leve por aqui, que é o que a gente mais queria, né, pra dar uma aliviada nesse tempo seco que faz aqui em Campo Grande, não só aqui, mas em todo o estado. E nós tivemos uma chuva bem rápida e bem fraca aqui em Campo Grande, a gente fica aí no aguado de mais chuvas aqui pela capital, Zéu. Muito bem, seu Gerson, aqui também choveu fraquinho ontem à noite, né? Não foi o suficiente pra limpar o céu dessas fumaças, mas foi o suficiente pra amenizar a onda de calor. Outro destaque aí na nossa capital, meu querido? Bom, vamos continuar repercutindo o assunto, né, Zéu, que é o acordo que teve entre proprietários rurais e indígenas aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre isso, porque ontem eu entrei ao vivo falando com vocês sobre esse acordo, que foi firmado no Supremo Tribunal Federal, depois de quase 30 anos, então, indígenas Guarani Caioá firmaram um acordo junto com proprietários rurais sobre áreas de conflito, tá? De cerca de 9 mil hectares lá em Antônio João. Bom, ontem, então, o governador, ele havia afirmado que ele tinha uma agenda em Brasília pra tratar também sobre esse assunto. Então, ontem à tarde, o governador foi pra Brasília, chegou aqui já à noite, e hoje pela manhã, então, ele convocou essa coletiva de imprensa pra falar com a gente e dar mais detalhes. Bom, após esse acordo realizado, então, o governador Eduardo Riedel, ele teve essa coletiva, e lá ele falou, então, ele destacou esse ato, né, esse acordo feito como uma quebra de paradigma, como um ato histórico aqui pra Mato Grosso do Sul. Ele disse que isso serve de exemplo, toda essa discussão que teve, também esse acordo que eles chegaram, serve de exemplo pra outras seis áreas que estão também nessa mesma situação de conflito aqui em Mato Grosso do Sul, e isso ainda vai ser estudado, lógico, caso a caso, cada caso tem as suas peculiaridades, mas essa discussão que teve, e todo esse acordo que eles conseguiram chegar entre indígenas e proprietários rurais, então, isso também pode ser usado de exemplo para outras áreas aqui de Mato Grosso do Sul. Bom, ele também reafirmou a contrapartida do governo do estado, que será de 16 milhões de reais. falando sobre esses valores, falando um pouquinho sobre eles, esse acordo, ele prevê o pagamento da União, os proprietários do governo federal, os proprietários rurais, no valor de 27,8 milhões, tá? E também o valor de 101 milhões pela terra nua. Então, somando aí quase 130, né, 130 milhões de reais, junto a 16 milhões de reais por parte do governo do estado. O governador Eduardo Rídeo disse que ainda está avaliando de onde vai vir esse recurso. Se vai ser de recurso próprio do estado ou se vai ser de algum fundo que exista, né? Por exemplo, o Fundo das Terras Indígenas é um fundo onde o governador Eduardo Rídeo falou que possa vir também esse montante de 16 milhões de reais, mas ele ainda está avaliando, o governo tem um prazo de cinco dias para apresentar, para depositar, na verdade, esse valor. Agora, o que a gente sabe ainda é que os proprietários rurais, assim que forem pagos, eles têm um prazo de 15 dias para deixarem essas terras e os indígenas já começam a ocupar esses lugares de forma, então, pacífica, tá? Ainda conversei nessa manhã, quem estava presente também nessa manhã na coletiva de imprensa, que foi, inclusive, realizada no Parque do Prós, no receptivo do governo, foi o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira. Ele falou que já possuem alguns indígenas por lá e que está tudo ocorrendo de forma pacífica. Existem alguns já militares por lá, policiais federais por lá também, atuando para manter a segurança, manter essa segurança durante todo esse processo aí, né, que vai ocorrer de troca de terra por lá, Israel. Então, essas são as informações, mas tem ainda muitos detalhes que o governador passou para nós e também outras autoridades que estiveram nessa coletiva agora pela manhã. Então, já fica aqui o convite para quem quiser conferir todos esses detalhes e mais informações lá no nosso portal em uma matéria completa RCN67.